e é bem gente cadê tá aqui tá aqui beleza pega isso aí também eu deixo tá tudo embaçado mano tá ficando embaçado minha minha coisa ó trocar isso por isso troca isso por isso isso por isso beleza acho que é isso conseguem ver mas tá embaçando meu deus é agora essa é a hora mano toma essa é a hora vamos lá vamos lá eita tomei 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 calma só não joga o laser mano só não joga o laser aí quase pegou em mim o laser quase pegou em mim quase pegou em mim antes de pegar o laser em mim eu tô muito ferrado sai 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 calma beleza meu deus do céu mano nem tô vendo ele direito tá uma poção boa boa tá tranquilo tá tranquilo boa tô dando acho que eu tô dando bastante dano nele o mamão tá quase indo beleza ó meu deus olha que tenso que tenso que tenso que tenso beleza ó a gente tá dando bastante dano mas ele também tá tá dando bastante dano na gente mano toma 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 meu deus ó o mamão tá quase na metade eita não 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 toma tom poção tom poção beleza beleza ó o mamão dele já foi uma mão já foi ó e aí o lagadão beleza 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 toma levei outra mão eu acho não quase levei e aí e aí se eu ficar assim é melhor mano se eu mirar assim fica melhor ó beleza acho que eu levei a outra mão dele e aí e aí e aí e aí e aí nossa mano nossa mano e 6 e aí e aí e aí Ó Eu não vou tomar porção agora Só vou tomar quando for necessário Mano, eu nem tô vendo o boss, velho Eu nem tô vendo direito o boss Se tão tenso que eu tô Por causa do... Nossa, velho Se eu morrer pro boss, mano Vocês não entendem, velho Eu vou voltar pro começo Pro começo, mano Tipo Eu volto Eu só... Eu tenho que matar as torres de novo Então não quero nem um pouco fazer isso Beleza Falta o que agora, mano? Falta o que ainda? Eita Será que falta só o coração? Eu não sei, não sei, não vi Não vi, não vi Nossa, 80 de dano Nossa, cuidado, cuidado, cuidado Eu não sei, eu não sei onde eu tirar, velho Eu não sei se... É no coração Eu não sei se... Nossa Mano, um tiro morro Um tiro morro Um tiro morro Não, 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 não Não, não, não Um segundo, um segundo, um segundo Boa, tomei, tomei Tá de boa Morro menos Mas tá valendo, tá valendo, tá valendo Meu Deus 50 de vida Ferrou Ferrou 50 de vida 50 de vida Falta 29 de vida Falta 29 segundos Beleza, coloca aqui Coloca aqui e coloca aqui Acho que esses são os equipamentos Bora aproveitar, mano E fazer a melhor poção de cura, mano Bora pegar aqui a... Cadê? Os almas E bora aqui, beleza E bora fazer aqui... Eita É porque não deu Ah, é porque parece que... Ah, tá Pera Beleza, deixa eu pegar aqui algumas poções assim Acho que é juntando aqui, né Exato Beleza, fiz 20 Beleza, ok Nossa, fiz mais do que eu deveria, mano Bom, galera, bora lá Beleza Acho que é só invocar Calma aí, mano Deixa eu ver se não tem mais nenhuma coisa pra eu usar aqui Aqui Ah, é, né, mano Os buffs, pelo amor de Deus, mano Quase ia esquecendo os buffs Espanar o boss Meu Deus, tá tudo escuro Acordou Vamos Então vem, mano Então pode vir, mano Pode vir Toma, seu ladito Toma Toma, lixo Fica pulando, mano Fica pulando Toma Toma, seu lixo Toma, seu lixão Não, 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 não Foi, foi Sai, 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 sai Nossa senhora Quase dormir, quase dormir Quase dormir Não vou pular mais não Meu amigo Tá de boa, tá de boa Beleza Ó, tô tirando bastante vida dele Ó Vê se assim pede Eita, sai daqui Sai daqui Gancho, mano Gancho dele Mano Eu não sei quando eu tô acertando ele Beleza Beleza Aqui, aqui parece que é certo Então vamos de boa aqui Boa Meu Deus Só os lasers vindo na minha cara Vai, mano Meu Deus Essa neve aqui tá deixando cair meu FPS, mano Beleza Beleza, mano Não vai atacar mais não, né Boa, boa Boa Tá dando dano nele Eu acho Mano, eu vou esperar ele Eu vou esperar ele abrir o olho, mano Abriu, boa Meu Deus Meu Deus, velho Tem que renovar todos os buses, velho Mano, já tô a 10 minutos dessa batalha, mano Meu Deus Meu Deus, velho Quanta demora Droga, ele fechou de novo, mano Pode fechar o olho Fiz grama Boa Toma Toma dano Toma dano Toma dano Toma 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 Quatro segundos. Toma. Ufa, mano. Quase deu ruim. Meu Deus. Foge. Mano, eu não sei o que está acontecendo, velho. Mano. Não. Oito segundos para tomar porção. Cinco segundos para tomar porção. Dois. Um. Beleza. Calma, calma. Beleza. Se desdrama não vai morrer mesmo não, né? Pelo amor de Deus. Toma. Toma. Beleza. Agora é só no coração, mano. Toma. Toma. Deixa eu jogar aqui o... Coisa, mano. Toma. Boa, boa, boa. Agora é só eu colocar aqui. Mas eu não consigo, mano. Calma, peraí. Boa. Bora, vai, ó. Bora, vai. Tô sentindo que vai agora. Vai. Mano, falta pouco, velho. Não é possível. Toma. Toma. E toma aqui também, vai. Toma essa. Vai, mano. Vai pra baixo, mano. Toma. Toma. Ó. Ó. Ó, o DPS tá bom, mano. 700. Vamos lá, vamos lá. Falta pouco. Meu Deus, velho. Tá acabando minhas porção. Toma. Beleza. Mano, tá dando muito dano, velho. Tá dando muito certo esse aqui. Calma. Toma. Vai. Vai. Tô quase matando. Tô quase matando. Mano. É agora, mano. Calma, calma, calma. Dá uma acelerada. Dá uma acelerada. Vai, vai. Agora vai. Vai. É agora, mano. Mano, falta muito pouco. Falta muito pouco. Falta muito pouco. Toma tudo. Toma tudo de buff que precisar, mano. Agora vai. Agora vai. Agora vai, mano. Vai, 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 vai. Mano, falta muito pouco. Beleza, beleza. Só recuperar mais um pouco de vida. Mano, ele tá tomando muito dano, velho. Ele não morre. Mano, eu vou tomar mais uma porção e vou pra cima. Toma. Toma. Toma, boss. Toma, boss. Boa, meu irmão. Nossa senhora, moleque. Toma, moleque. Segura. Segura essa vitória contra o Moon Lorde. Segura, moleque. Nossa senhora. Calma. Pera aí, mano. Calma, pera aí, mano. É um momento histórico, velho. Calma. O que ele dropou aqui? O que ele dropou mais? Será que ele dropou alguma coisa lá? Lá em cima? Não, né? Nossa senhora, meu amigo. Calma, calma lá, mano. Calma, tô muito, tô muito tenso. Pera. Bora lá. Bolsinha do Boss Moon Lorde. Vamos lá, que vem e... Caraca, velho. Não acredito, mano. Veio o Portal Gun. Veio o último Prisma e tentáculo suspeito. Que invoca tipo uma luzinha assim, ó. Cadê? 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 Pera. É, cadê? Ó, aqui é um patch de iluminação, mano. Cadê? Cadê ele? Ó, tá ali. Calma, deixa eu tirar essa... Essa coisa... Nossa senhora, moleque. Segura. Segura essa, moleque. Nossa senhora, mano. Calma. Olha o Prisma. Olha o Prisma. Eita, trampinha. Nossa, precisa de mana pra usar. E olha, Portal Gun. Olha, se liga, se liga, ó. Pera. Ó, aqui e aqui. Não, pera. Deixa eu ver aqui, mano. Nossa senhora, Portal Gun, velho. Pera. Ó. Jogar uma aqui e uma bem a... Bem aqui. Pera. Pera. Meu Deus. Como eu uso isso daqui, mano? Tem que ser uma em cima e embaixo? Assim, mano? Não sei como usa. Bom, eu ainda não sei como usa essa Portal Gun. Mas se vocês souberem como usar, e me falem aí nos comentários, mano. Que eu não sei usar ainda não isso daqui. Ó. Uma beleza. Olha o último Prisma aqui, ó. Calma. Isso daqui é... Globo da Gravidade. Equipável. Só que parecem para mudar a gravidade, perito. Olha que é... É, de boa. Ó. E agora, e veio aqui... O... O minério do Moon Lorde, mano. Que é... Qual o nome? Qual o nome? Luminite. Luminite. Ó. Bora subir aqui. E bora fazer aqui o minério de Luminite, mano. Ó. Nossa Senhora, Molecote. Calma. O que eu faço primeiro? Eu não sei, mano. É... Calças. Eu não sei, mas o que eu faço, velho? O que eu faço aqui, mano? Tá. Dragão. Ah, daqui é um cajão de dragão, mano. Muito bom. É... Armadura de placas. Eu não sei, mano. Meu Deus do céu. Flechas de Numinite. Nossa Senhora, mano. Balas de Numinite. Mano, eu não sei o que fazer ainda com esse spawn, mano. Eu vou pegar todos aqui, mano. Pra gente ver o que que dá pra fazer, mano. Bora pegar todos aqui. Beleza. Calma lá. Deixa eu jogar algumas coisas aqui. E bora... Pra ver o que que dá pra construir. Nossa Senhora, é muita coisa. Nossa Senhora, é muita coisa, Molecote. Que... Ó. Que isso daqui, mano? É... Arcando de Nébula. Não sei o que que é isso. É... Manto, sei lá o que. O que que é isso daqui. Asas do Sol. Que que é isso daqui? Chama de Nébula. Bora fazer uma dessa. Que que é isso daqui, mano? Ó. É tipo uma metralhadorazinha de magia, mano. Temos também aqui o que? Fantasma, que é um arco e flecha. Tem outro? Arco e flecha não. Só tem esse. Peifish. Espingarda Vortex. Não vou fazer agora esse daqui. É... Deixar pra outro momento. Será que a gente consegue fazer isso daqui? Não. A gente não consegue ainda fazer a... Armadura. Não. Que que a gente pode fazer, então? Que que é isso? Que é a lua? Basta. Ah, mano. Dequi é o gancho da lua. Ah, tá. É só pra ter um gancho bom. Fragmento do Sol. Mano, eu vou tentar matar alguns Moon Lords. É... Não nesse episódio. Claro que já tá muito grande. Aí quando eu... Aí quando eu tiver matado muitos Moon Lords. Pra gente conseguir... Tipo... Fazer todos os itens. É... No próximo episódio eu trago tudo pra vocês. Beleza? Então já se inscreve no canal. Deixa seu like. Zeramos o Terraria, mano. Zeramos o Terraria. Então já deixa seu like. Se inscreve no canal. Valeu. Falou. E fui.